Abertura Que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Já não faz sentido A rota que tracei Mas o dono Destinado Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra me escutar Me entender milagre em cima Minha rota ele vê E altera o caminho Me dá um bom caminho E assim me guiará Ao já seguro A calma lhe irá Tenho a promessa De quem não erra De novo a luz e eu chegarei Estou sozinho Tenho comigo A quem não adora e resiste Pois errei Se o dono desse mar Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está me ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Não parar de avançar Mas parar pra me escutar E entender que lá de cima Tua rota ele vê Tua rota ele vê E altera o caminho E derruba o barquinho E assim se guiará E assim se guiará E assim se guiará Ao já seguro Acalmaria 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 Amém.